Fala galera, Daniel Benito diretamente aqui dos estúdios Moto Diário. Hoje vamos falar de customização de motos. 10 estilos de customização espalhados pelo mundo aqui, agora, no seu canal. A mania ou arte de customizar motocicletas não é nova não. Há indícios de que as pessoas já customizavam suas bikes desde a década de 20, é isso mesmo, 1920, os primeiros indícios. Mas esta arte de modificar motocicletas, que é aplicável a as motocicletas custom, ganha muita força no pós segunda guerra mundial, principalmente quando os soldados americanos equipados com as suas Harley Davidson da guerra, trazem as motos de volta para a cidade e simplesmente começam a arrancar carenagem das motocicletas e transformá-las para que ficassem bikes mais leves e que pudessem ser utilizadas no dia a dia. Desse ponto em diante, surgem no mundo inteiro oficinas especializadas em customização de bikes, Estados Unidos, Europa, até no próprio Brasil e até mesmo bikes que são liberadas pelas montadoras com itens facilmente customizáveis ou removíveis para deixar aquela bike com aquele aspecto diferentão que tem a cara do dono. Nós já discutimos isto aqui diversas vezes, a palavra customização, ela vem do custom de modificar, customizar, que é uma palavra que é análoga ao cruiser do americano, que seria uma moto estradeira, uma moto utilizada para as estradas. Essa palavra é apropriada pelos japoneses quando trazem as motos aqui para o Brasil, que eles chamaram de custom aqui para o Brasil e nós adotamos essa nomenclatura custom para falar das nossas motos estradeiras, que na realidade são cruiser, né? Mas custom, de uma maneira geral, significa customizar, modificar, adaptar, deixar com a cara do dono. O nosso primeiro estilo é o estilo Café Racer, que foi muito utilizado pelos jovens ingleses da década de 60 e 70, que adaptavam as suas motocicletas, colocando um assento mais baixo, um guidão virado também para baixo, para adaptar essas motocicletas para elas ficarem parecidas com motocicletas de corrida. Essa era a ideia. E as pedaleiras recuadas para trás, dando aquela sensação de Valentino Rossi, né? Que o piloto está numa moto esportiva, numa moto speed. Então essa foi toda a ideia do Café. E diversas motocicletas foram adaptadas ao estilo Café Racer. E o nome Café ou Café Racer vem exatamente do fato de que esses jovens se encontravam nos cafés de Londres e eram disputadas ali corridas de motocicletas. Então Café Racer, Racer significa corrida em inglês, são as corridas que eram realizadas aos entornos dos cafés londrinos aí da época. O nosso segundo estilo trata-se do estilo Bobber. O Bobber, ele se caracteriza à primeira vista por motocicletas que têm pouca carenagem, tá? Porque a carenagem foi arrancada para deixar a motocicleta mais leve e ela tem rodas dianteiras e traseiras no mesmo diâmetro. Por isso que as Bobbers, elas têm as rodas dianteiras bem grossas. E elas vêm exatamente desses soldados que voltaram da guerra, que eu expliquei no início do vídeo, que queriam motocicletas mais leves. Então arrancavam as partes supérfluas, arrancavam as carenagens, deixavam o motocicleta bem no estilão leve, solta, das motos europeias. Então nasce aí o estilo Bobber, de customização de motos. Reza a lenda que o termo Bobber vem das corridas de cavalo, onde os treinadores, eles encurtavam os rabos dos animais. E esse ato de encurtar o rabo chamava Too Bob, Too Bob, ou seja, encurtar. Então veio o estilo de remover as carenagens, encurtar as motos, aumentar o diâmetro de pneu, Too Bob ou Bobber. Então ficou o estilo Bobber, americano, tá? Legal, né? Nosso terceiro estilo, pessoal, trata-se das motos chamadas de Scramblers. Scrambles, em inglês, significa misturar. Então quer dizer, ovos mexidos significa scrambled eggs, né? Ovos mexidos. Então essa Scrambles vem da mistura de motocicletas, tá? Motocicletas street com motocicletas off-road. Então você cria uma motocicleta meio street, meio off-road. Então vem um estilo aí bastante peculiar. Esse estilo começa desde a década de 30, lá atrás, 1930. E hoje em dia, o pessoal, eles têm mania aí de pegar as naked, tá? A moto naked e transformar em scrambled. Colocar a moto naked com motorização e tudo mais, pra ficar uma moto meio street, meio off-road. E tem feito resultados, tem saído resultados aí maravilhosos. Obviamente, para quem gosta do estilo Scrambles. Vamos falar a verdade, né? Quem não se lembra do saudosismo do Peter Fonda do filme Easy Riders, né? E talvez este seja o estilo de customização que a gente tá mais acostumado aí, que são as shoppers. Uma moto shopper é aquela que simplesmente, o garfo dianteiro alongado. É isso mesmo, o garfo dianteiro alongado, fazendo com que a moto fique no estilo de uma moto que marcou a época para os motociclistas do mundo custom, que é aquela moto americana, né? Do filme Easy Riders. Tô colocando aqui na tela pra vocês. Essa acho que marcou o estilo das shoppers, né? No mundo aí, classificando esse estilo maravilhoso de customização. Não podemos também esquecer do guidão alongado e a presença do Cici Bar, né? Como na moto aí do Capitão América do filme Easy Riders. Então, o estilão shopper aí pra galera. Obviamente, no Brasil, tem várias motocicletas que são customizadas no estilo shopper, né? Inclusive, aqui no canal, já mostrei vários vídeos aí. Nosso quinto estilo, pessoal, é o estilo Tracker, que é uma moto, ou um estilo, melhor dizendo, que vem em paralelo com o estilo Scrambler, né? Mas, geralmente, são motocicletas ou India ou Harley Davidson modificadas, né? Para, exclusivamente, para serem utilizadas em circuitos ovais de terra, estrada off-road, né? Chão batido. Então, esse é o estilo Tracker. Então, a moto apresenta aí pneus biscoito, os guidões mais relaxados e, na maioria das vezes, suspensão traseira a ar comprimido, como é o caso das suspensões das Touring da Harley Davidson, né? Nossa motocicleta número 6 trata-se, então, de uma Rat Bike, ou uma moto rato, né? Geralmente, são motocicletas antigas, motocicletas enferrujadas, de difícil customização, que já estão desgastadas pelo tempo. Um visual largado e, juntamente com mecânicas reluzentes e poderosas, essas motos, elas têm detalhes minimalistas. São motos que estão em estado putréfato, são ruins de restaurar. Essas motos, geralmente, costumam render bons exemplares para montar essas ratonas aí, né? Por exemplo, a moto que é pilotada aí pelo personagem, o Daryl Dixon, da série de TV The Walking Dead, que é exatamente essa moto que aparece aqui na foto, é um bom exemplo de uma Rat Bike. Nosso sétimo estilo trata-se do Brett Style. É isso mesmo, Brett Style. São motos que, originalmente, surgem no Japão através da alteração de motocicletas, como, por exemplo, a Yamaha XS 650 ou a Harley Sportster. São motos que incluem assentos baixos e retilíneos, além de lanternas pequenas e charmosas. E também, ela traz paralamas extremamente curtos. Essas motos, elas podem utilizar guidões retos, como aqueles das Tracklers, suspensões rebaixadas, pintura escura e comandos livres, né? No máximo, as partes do motor ali são polidas. O resto, a moto fica como estar aí, dando um estilo bastante retrô na motocicleta. Em oitavo lugar, nós temos o estilo Street Fighter, ou Street Fighter, como queiram. É um estilo que, originalmente, nasce na Europa na década de 1990 e que consiste em, exatamente, depenar, tirar as carenagens das motos Speed, das motos esportivas, deixando a moto com a mecânica exposta e nesse estilão aí de robô japonês. E, obviamente, atualmente, as montadoras já começam a liberar, a vender essas motos que já vêm customizadas nesse estilo Street Fighter. E a grande realidade, pessoal, que as customizações, elas vêm do desejo popular de modificar a moto e fazem tanto sucesso que as montadoras, elas acabam incorporando esses processos de customização à linha de produção das motos. Nosso nono estilo de customização trata-se das baggers. São motos que têm alforges laterais rígidos, que são chamados de bags ou baggers. E esses alforges são utilizados para assentar a motocicleta no chão. Então, a motocicleta fica com a traseira rebaixada, geralmente é colocada uma roda maior de aro, muito maior, na dianteira. E essa moto fica com esse estilo sentadona aí, chamado de set bags ou baggers. As malas laterais rígidas. Geralmente, esse estilo, ele é muito comum e também foi originado nos Estados Unidos. Ele traz também, aqui nós temos uma índia, obviamente, com pinturas extremamente chamativas, como eu disse, rodas maiores, de aro 19 até 21 na dianteira. Essas rodas, geralmente, são cromadas. A parte mecânica é totalmente cromada. É um estilo que faz bastante sucesso aí, entre os americanos. E, por último, nosso décimo estilo de customização, tratos das art bikes, ou a customização de arte mesmo, onde o customizador, ele modifica a moto a tal ponto que essa moto não serve nem para você andar na moto mais, vira uma moto de exposição. Então, são motos arte, literalmente, motos arte, onde o resultado é uma visão singular da arte daquele customizador. É como se ele estivesse pintando um quadro, né? Então, ele customiza a moto a tal ponto onde muda toda essa ciclística, mecânica, visual da moto, e são motos aí de exposição. Os produtos finais, eles são de acordo com o gosto do dono e podem se caracterizar por produtos muito bonitos ou muito mais ou menos como este aqui da imagem que nós estamos vendo no nosso vídeo. Então, é isso aí, galera. Esse foi mais um vídeo Moto Diário. Falamos hoje sobre customizações de motos. Se você gostou do vídeo, se inscreve aí no canal, passa esse vídeo para frente, divulga nas suas redes sociais, Instagram, WhatsApp, Facebook, passa para a sua família, passa para os seus amigos, peça para se inscrever no canal, porque estimula a gente a continuar produzindo esse conteúdo aí diário para vocês no seu moto diário, beleza? Então, é isso aí. Muito obrigado e daqui a pouco eu volto.